Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no Miniaturas BR. Eu sou o William Kneipe e se você já conhece o meu trabalho, já deixa o seu like. Se você é novo por aqui, então já se inscreve aqui no canal, beleza? Eu vou trazer mais um vídeo falando da miniatura da Scania que eu estou fazendo de 1 para 64. E hoje, nesse vídeo aqui especificamente, nesse vídeo eu vou falar de três tipos de rodas que você pode usar na sua miniatura, certo? Que é essa, essa ou essa. Então vamos lá começar, beleza? Logo depois da vinheta, então, bora para o vídeo! Transcrição e Legendas por Quintal Que é o que vocês viram no vídeo agora há pouco, certo? Então a gente tem esse tipo de roda aqui. A gente tem também esse tipo que é o que eu mais gosto, cara, porque ele é muito rico em detalhe, tá? Porque você faz ela do jeito que você quer, você desenha ela no 3D e manda imprimir. E também a gente tem esse tipo de roda que a gente pode fazer com forma de silicone. Essa forma aqui é legal para trabalhar com duro epóxi. Ah, isso aqui é uma rodinha de caminhão, olha que dólar, ficou bom. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.